Saúde da Mulher Meu nome é Antônio José Chinês Neto, sou médico em Casa Branca, em Mococa, aqui junto com o doutor Pedro Paulo. Faço atendimento na área de ginecologia, hormônio e osteoporose. Hoje no nosso programa Saúde da Mulher, nós vamos falar sobre o consultório ginecológico. O consultório ginecológico se inicia como? Através da anamnese. O que é anamnese, doutor Chinês? É o papo inicial que o médico tem que ter com a paciente. Ele tem que saber quando foi a última menstruação, para saber se ela tem suspeita de gravidez ou não. Ele tem que saber se ela tem cirurgia ginecológica anterior, para saber se tem alguma possibilidade de ter aderência ou não. Ele tem que saber a idade, para saber se está na época de entrar com mamografia ou não. Ele tem que saber o número de filhos que ela teve, porque se foi parto normal, ele deve fazer um exame ginecológico mais apurado, para ver se tem queda de bexiga. Enfim, esse bate-papo é muito importante. Quando a paciente quer, ele tem que conversar sobre sexualidade, que muitas vezes a grande maioria das pacientes tem dúvida em relação a esse assunto. E principalmente, uma pergunta que é tudo numa consulta ginecológica. Se a paciente tem vida sexual. Porque se ela tem vida sexual, ela pode ser feita um ultrassom ginecológico ou transvaginal. Se ela tem vida sexual, pode ser feito um exame preventivo ou exame papanicolau. Se ela tem vida sexual, você tem que pensar numa maneira de anticoncepção. Enquanto que se ela chegar e falar que não tem vida sexual ou nunca teve vida sexual, essa paciente não pode ser feita um exame ginecológico, não pode ser feito um exame de papanicolau. Essa paciente não pode ser tocada nas partes íntimas, porque a partir do momento que ela não tem vida sexual, ela é virgem. E se ela é virgem, qualquer tipo de exame a nível vaginal vai machucá-la e isso não é correto. Então, essa pergunta é primordial. Já teve vida sexual? Não teve vida sexual. Uma mulher que teve vida sexual, você direciona a consulta para a DST, para a anticoncepção. A que não teve vida sexual, você não precisa ter essa preocupação. Saúde da mulher.